Oi ai naturais, como vocês têm me pedido muito, que eu mostre os meus produtos para o crescimento capilar e fortalecimento, então vim compartilhar com vocês um shampoo que eu estou a usar, estou a gostar muito e o meu cabelo também. Como vocês podem ver no título, é um shampoo de alho e canela. Então, os ingredientes são, azeite extra virgem, eu estou a usar galo, o shampoo de preferência sem sal, eu estou a usar este aqui, que é uma marca francesa, vão precisar de 3 pozinhos de canela, 2 dentes de alho e um recipiente vazio. Ah, e uma dica, procurem sempre um recipiente maior que a quantidade de shampoo, porque se ele tiver tendências a ficar mais líquido, o produto não transborda do frasco. Então, precisei de um copo para auxiliar, para conseguir poesar o frasco e ele não cair. E, então, eu vou cortar em pedacinhos, em 3 pedaços o alho, para conseguir por aqui dentro. Depois de muita luta, o alho já está aqui, vamos pôr os pozinhos de canela. Depois dos pozinhos de canela, nós vamos pôr o shampoo. Como todo mundo sabe, o alho serve para fortificar o cabelo. Só que ele tem um cheiro um quanto peculiar, mas garanto a vocês que o cheiro não ficará no cabelo, como nos tónicos de alho e coisas parecidas. Porque ele tem um cheiro muito forte, mas, depois de tratar o cabelo, tu nem vais notar que o alho estava no shampoo. Temos mesmo que retirar todo o produto do frasco, porque nessa crise não há tempo para desperdício. Para quem está a usar um shampoo sem sal e que tenha óleo, também pode pôr um bocadinho de óleo, porque o alho recebe o cabelo. Então, tem sempre que pôr um óleo da vossa preferência. Eu só uso azeite, como eu já tinha dito, porque não tenho um outro óleo no momento. Mas, vocês podem usar qualquer óleo vegetal da sua preferência. Agora, a quantidade é uma quantidade da avó. Eu sempre digo isso e as pessoas sempre me perguntam, o que é a quantidade da avó? Aquela colher bem cheia, toda a avó serve no prato do neto. Então, eu adotei essa quantidade de avó para a vida. Mas, eu diria que são duas colheres de sopa de óleo. Mas, dependendo da quantidade de shampoo que estás a usar, se for uma quantidade muito grande, varia de duas a três colheres de óleo. E, depois disso, ele vai ficar em repouso cinco dias e depois está pronto a usar. Então, se vocês gostaram do vídeo, deste tipo de vídeo, neste caso, com receitinhas de shampoo e dicas para crescimento e fortalecimento do cabelo, eu quero que vocês deixem um like e também os vossos comentários, porque é muito importante para mim saber se vocês estão a gostar do tipo de vídeo ou não. Eu espero que vocês compartilhem também com as outras pessoas e deixem os vossos comentários, que é muito importante para mim, para eu saber se vocês gostaram ou não e se querem que eu continue com esse tipo de vídeo. Fiquem bem, obrigada e beijinhos!